Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin que está rompendo para baixo desse padrão aqui de diamante, o que está acontecendo aqui no mercado, o que eu vou fazer aqui com o meu trade na Bybit. Então bora lá para a análise de hoje. Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada no Bitcoin que está rompendo aqui para baixo, essa aqui era a minha previsão para o Bitcoin, devido até a alguns fatores que eu comentei ontem para vocês no Telegram. Então pessoal, participem aí do Telegram também, tem o meu canal de alertas que tem alguma novidade, sempre tem algo importante do Bitcoin, eu vou colocar ali com certeza. Ontem a gente viu também essa divergência aqui no RSI, comentei para vocês sobre isso lá. Então a gente viu que o preço fazendo topos ascendentes, enquanto RSI fazendo topos descendentes aqui. Então esse foi o motivo também que eu mantive minha posição de short, que eu comentei para vocês ontem que eu abri, a posição foi aberta aqui nessa região dos 32.100 e... 32.200 quase aqui, tá? Abriu a posição. Tá pessoal, eu estou mantendo essa posição de short aqui ainda, tá? É uma posição bem arriscada porque a gente viu o Bitcoin explodindo ontem ali, então realmente não é um trade assim muito garantido, então eu entrei com uma mão pequena. O que eu vou fazer aqui agora pessoal, tá? Eu provavelmente vou mover o meu stop, que o meu stop está lá em cima, né? Um pouquinho mais assim, eu vou mover esse stop para essa região aqui, tá? Para poder sair no 0x0, mas eu acredito que o Bitcoin tem potencial sim de buscar o alvo desse padrão aqui, que é um padrão de diamante, tá? De topo de reversão, tá? Então que padrão é esse aqui pessoal? Até postei no Telegram também, quem não está participando lá, aconselho a participar. Então a gente tem aqui esse padrão de diamante, tem inclusive aqui nesse site que eu achei um exemplo, mostrando como você pode operar esse padrão. A gente vai abrir essa imagem aqui no tamanho maior para a gente poder ver. Então basicamente é assim pessoal, a gente vai medir aqui a distância dessa extensão aqui do diamante e pode medir o alvo assim, tá? Então no caso do Bitcoin aqui agora, a gente tem esse rompimento, tá? Para baixo, que é o padrão que eu comentei que é o cenário mais possível para o Bitcoin, né? Eu comentei no Telegram sobre isso, inclusive. Então a gente tem esse rompimento aqui para baixo, que levaria o Bitcoin para casa aqui próxima dos 30.600 dólares, pessoal. Então é bem provável que o Bitcoin vai testar essas regiões aqui abaixo, tá? Isso aqui é o bem provável que vai acontecer, tá bom? É importante também a gente olhar aqui para o Bitcoin, uma possível formação aqui desse canalzinho, tá galera? Então esse aqui é um padrão que pode gerar esse canalzinho aqui também de baixa, vou mostrar para vocês aqui agora. Seria mais ou menos isso aqui, tá? Então esse canalzinho a gente tem que ficar de olho e formar também, tá? Então a gente pode começar a formar isso aqui, que poderia virar também uma bandeirinha aqui, uma bandeirinha de baixo aqui para o... Bandeirinha de alta até para o Bitcoin, por que não, tá? Então a gente tem que ficar de olho aqui, essas regiões aqui próximas dos 30.600 dólares, né? Estou cogitando aqui de realizar essa operação que eu estou aqui no Bitcoin, tá? Para poder de repente continuar o short aqui, se a gente começar a mover dentro desse canal aqui, tá pessoal? Então essa aqui é a minha estratégia. E lembrando aqui em tempos maiores do Bitcoin, o que a gente tem aqui agora, tá? Vamos olhar aqui os tempos maiores, galera, aqui. É importante vocês ficarem cientes aí em relação a isso, tá? Eu vou comentar também um pouquinho daqui a pouco por que o Bitcoin está fazendo isso aqui, o que está acontecendo, tá? A gente pode também formar aqui, pessoal, essa bandeirinha aqui, né? Bandeiraça, eu diria, para o Bitcoin, que é outra bandeira perigosa aí, tá pessoal? Então tem que ficar de olho aqui para o Bitcoin isso aqui. A gente pode sim vir retestar regiões mais abaixo aqui e formar esse padrão, que é um padrão de continuação da baixa, tá? Então, para mim aqui, na verdade, eu estaria de olho para fechar essa posição aqui do Bitcoin na casa dos 29.400 dólares, que é onde está aqui esse trade aqui. Eu, inclusive, botei aqui, ó, take profit aqui na região dos 29.400 dólares aqui na Bybit, tá pessoal? Lembrando que você pode ganhar aqui até 4 mil de bônus se você quiser operar aqui na Bybit. Obviamente tem que fazer um depósito, tá? Eles não estão dando almoço grátis para ninguém. Se você fizer um depósito na Bybit, você ganha com o meu link aqui do canal de afiliação, você ganha aí até 4 mil dólares de bônus. Eu peguei 2 mil dólares de bônus e estou aqui mostrando esses trades para vocês aqui no canal, tá? Uma amostra do que eu estou fazendo aqui com o meu capital aí, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso. Fiquem de olho para o Bitcoin aqui. Em relação a... Por que isso aqui está acontecendo, né? Vamos puxar aqui o DXY, que deu uma boa escorregada aqui, tá? O DXY escorregou, que era a minha previsão que eu comentei para vocês ontem sobre isso. Então, o DXY aqui, na verdade, escorregou para cima, né? Que é o que eu falei para vocês. A gente tinha essas divergências aqui no RSI, tá? Acontecendo. Então, mais provável para o DXY é fazer essa subida aqui. Então, aqui vimos o RSI aqui, né? Fazendo fundos ascendentes, quanto o Price Action aqui fazendo fundos descendentes. Uma... Um padrão aqui bullish, né? De divergência bullish para o DXY, que tomou forma, tá, pessoal? E também o gap da DXY... Aqui da... Da SP500. Me parece aqui que está indo buscar, tá? Então, basicamente isso. Então, bem certinho com o que eu planejei ontem, tá, pessoal? Então, foi... Funcionou. O trade bem arriscado, mas deu certo aí. Eu sei que tinha várias pessoas que estavam aí, até inclusive falando contra, que eu estava errado. Mas é isso aí, pessoal. Formamos diamante aqui, que é um padrão... É um padrão de reversão aqui, inclusive, dessa tendência de baixa. E eu acredito que é bem possível o Bitcoin sim testar esse fundo aqui abaixo, tá, na região dos... Dos 29.400 dólares aqui, que é uma região importante. Lembrando que a gente tem o gap também na casa dos 28.300 dólares aí pro Bitcoin. Tá bom, galera? Então, acho que basicamente é isso. Não vou gastar muito tempo de vocês aqui hoje. Espero que hoje à tarde eu consiga lançar aí o treinamento do High Block Capital, pessoal. Então, treinamentinho aí pra vocês aí, pra vocês poderem entender aqui mais um pouco das análises. Lembrando que a gente tem liquidez pra baixo aí, tá? Conforme eu mostrei no vídeo de ontem. Então, vão acompanhar aqui qualquer atualização eu faço aí no Telegram ou volto aqui também no YouTube. Beleza, galera? Então, deixa aquele like pra apoiar aí. A gente se vê, então, mais tarde. Valeu. Um abraço. E aí E aí Tchau, tchau.